Participe da nossa Escola Bíblica Dominical A paz do Senhor para todos, estamos começando mais um trimestre, é o nosso terceiro trimestre de 2024, uma nova lição que traz como tema desta lição o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. É uma revista que é comentada pelo nosso pastor Silas Queiroz. E hoje nós estamos na nossa leitura diária da segunda-feira, lição de número 1, que traz como tema duas importantes mulheres na história de um povo. E a nossa leitura diária, o nosso texto, se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 5 ao 17, e Evangelho de Lucas capítulo 3, versículo 32. Vamos à Bíblia Sagrada. Mateus capítulo de número 1, versículo 5 ao 14, que diz assim. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obede, e Obede gerou a Gessé. Gessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou aos Ias, e os Ias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias, e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiud, e Abiud gerou a Eliakim, e Eliakim gerou a Azon, e Azon gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Akin, e Akin gerou a Eliud, e Eliud gerou a Eliezer, e Eliezer gerou a Matan, e Matan gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Versículo 17 De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Lucas capítulo de número 3, versículo 32, diz assim E Davi de Gessé, e Gessé de Obede, e Obede de Boaz, e Boaz de Salá, e Salá de Maasson. Queridos irmãos, essa nossa leitura muito importante vai trazendo aqui a história de Ruth, uma ascendente direta de Davi, uma lição muito importante para nós meditarmos nesse trimestre, e vai falar desta mulher chamada Ruth, uma moabita, que nasceu aí descendente de Moabe, que era filho de uma relação do incesto, né, de Ló, o sobrinho de Abraão com a sua filha mais velha, e os moabitas eram um povo pagão, era um povo hostil, era ligado à idolatria, à imoralidade sexual, e pertencendo a este povo era improvável, muito improvável, que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas o que nós entendemos é que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, estão acima da nossa compreensão, porque Ele é soberano, e o improvável torna-se provável, e o impossível é possível quando nós cremos nele. Convidamos você e convidamos a sua família para estar conosco todos os domingos a partir das 9 horas, aqui na Assembleia de Deus, em Bahia, na rua Engedo de Carvalho, 410. Vem conosco! Vem pra EBD! Vem pra EBD!